Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou falar a respeito de contorno. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e acessar a nossa loja www.leobordados.com.br Fazendo isso, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. E certo que você já fez o combinado, que comecemos nossa videoaula. Contorno é muito importante para que você consiga dar maior sentido ao seu bordado. E muitas vezes a gente acaba utilizando os métodos tradicionais. Mas principalmente aqui na versão E4, eu gostei demais de uma ferramenta. Primeiro eu vou mostrar a ferramenta tradicional, que inclusive a gente encontra nas versões anteriores, na E2, 1.5 e etc. Que é exatamente essa aqui. Eu desenvolvi aqui, vocês perceberam que eu digitei, lá soluções. Poderia ter digitado qualquer nome. E poderia também estar utilizando qualquer tipo de ferramenta, de entradas de ponto. E vem aqui nessa ferramenta aqui, deslocamento simples, que como eu disse anteriormente, já existia nas versões anteriores. Que é basicamente esse contorno, um contorno simplificado. Eu cliquei nessa ferramenta, que é deslocamento simples, depois simplesmente deu um ok. Ela criou esse contorno. Mas o que é mais interessante aqui na versão E4, é exatamente essa ferramenta aqui, que é o contornos e deslocamentos. Olha aqui para vocês verem, muito simples. Seleciono o objeto, dou um clique nessa ferramenta. E aqui eu vou deixar da forma que veio original, tá ok? Da forma default. Ou seja, não vou mexer nada em nenhuma configuração dessa, e vou dar simplesmente um ok. Olha para vocês verem que contorno interessante. Lá nessas opções, né, que ali nos ofereceu, quando eu cliquei nessa ferramenta, esse ícone, ele me dá condições de mudar cada tipo de ponto desse. E isso, para você fazer um patch, para você fazer algo mais elaborado, realmente encorpa muito rapidamente seu bordado. Te dá condições de você produzir mais aqui na frente do computador, com menos tempo. Então, eu lembro que antigamente a gente tinha que fazer tudo isso aqui realmente na unha, na mão. Então, é um pouco mais complicado, embora a gente fazia uma parte, duplicava, aumentava um pouquinho ali, mudava de tipo de ponto. Mas aqui não, eu te entrega de forma inteligente. E é de forma inteligente também que eu gostaria que vocês entendessem que agora em diante, nós dedicaremos aqui no E4. Por que, Léo? Porque o E2, naturalmente, aqui no canal você vai encontrar mais de 200 vídeos, eu tenho certeza. Basicamente, 200 a 250 vídeos dedicados ao E2. A gente não tem mais coisa para falar do E2. Se a gente viver lá no passado, a gente não evolui. Embora você esteja utilizando ainda o E2, mas você tem de planejar a sua vida e se entender que daqui a um ano, você vai estar utilizando a versão E4. Vai estar utilizando, eu tenho certeza. Nós não podemos ser imediatistas. Esse é o grande problema, em principal, dos brasileiros. Os brasileiros querem aquilo que de verdade servem para ele no momento. Mas estamos aqui criando uma coisa para o futuro. Se você não utiliza agora, eu afirmo para você. E um dia você vai me falar isso. É que um dia você estará utilizando a versão E4. E nesse momento, eu gostaria de ouvir o seu feedback. Vamos entender que para o E2, temos uma imensidão de conteúdos aqui nesse canal. Esse canal fala desse programa do Wilkom desde 2006, do final de 2006. Então, tem muita coisa aí que se você não sabe, se inscreva aqui no canal. Veja os outros vídeos do canal. Eu tenho certeza que você vai ficar super servido. Mas eu quero de forma inteligente que você compreenda que devemos mirar todas as nossas forças para o futuro. Porque se você também ficar preso no passado, você não vai evoluir. Reforço e reitero. Um dia, e esse dia está próximo, você estará utilizando a versão E4. E certamente o nosso canal será o primeiro canal que você vai encontrar com informações do E4. Portanto, esteja de certa forma agradecidos por nós estarmos aqui contribuindo. Se a gente não te atendeu agora, num curto espaço de tempo, nós te atenderemos. E você, sem sombra de dúvidas, poderá sorrir de forma saudosa para nós novamente. Essa é a nossa informação dessa semana. Essa é a nossa dica. Espero que vocês, de coração abertos, entendam. Porque eu estou também de coração aberto aqui para todos vocês. Deixando mais essa videoaula feita com muito carinho e com muito amor. Meu nome é Leonardo Antônio. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e tchau, tchau.